Bom dia a todos, interpreto de José Cláudio Machado, Milonga abaixo de mau tempo. Música Coisa esquisita, agadaria toda, penando a dor do mango, com um focinho na água, o campo alagado. Nos obriga a rezar, no ofício de quem leva, pra lutar as mágoas. O olhar triste do gato, atravessando o rio, a baba dos cansados, afogando a volta. Amanhã de quem berra, num capão de mato, e o brado de quem cerca, repontando a tropa. Música Agarre amigo o laço, enquanto o boi tá vivo, a enchente anda danada, molestando o pasto. Ao passo que descampa a pampa, dos mil réus. Música E a boia que se come, retrucando o tempo, a parta do rodeio, a solidão local, Pialando o mal em mar, o que a razão quiser. Música Amada Música Me deu saudade Me fala que a régua tá prenha, que o porco tá gordo, que o bairro tá solto, e que toda cuscada, lá em casa comeu. Música Amada Música 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 E a boia que se come, retrucando o tempo, a parta do rodeio, a solidão local, Pialando o mal em mar, o que a razão quiser. Música Música Me fala que a régua tá prenha, que o porco tá gordo, que o bairro anda solto, e que toda cuscada, lá em casa comeu. Música Amada Música Me deu saudade Música 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 Muito obrigado.